Olha só como é simples imprimir essa etiqueta de gôndola com a XD-210. Vindo aqui no celular, você pode incluir a logo, nome do produto, preço, código de barras, entre outras informações. Aí é só vir aqui, imprimir, coloca a quantidade de cópias que você quer e determinar. Aí aqui você vem e destaca. E coloca na sua gôndola.